Do Folclore Cearense, apenas do Thier Triste da Araponga, anunciando que na terra vai chover Já experimentaram guabiraba bem madura Já viram as tardes quando vão anoitecer E já sentiram nas planícies ovalhadas O cheiro doce das frutinhas moçambé Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo E tem na boca a cor das penas do Thier Quando ele canta os passarinhos fica mudo Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você Você, você, você Vocês já viram lá na mata a cantoria Da passarada quando vai amanhecer E já ouviram o canto triste da Araponga Anunciando que na terra vai chover Já experimentaram guabiraba bem madura Já viram as tardes quando vão anoitecer E já sentiram nas planícies ovalhadas O cheiro doce das frutinhas moçambé O cheiro doce das frutinhas moçambé Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo E tem na boca a cor das penas do Thier E tem na boca a cor das penas do Thier Quando ele canta os passarinhos fica mudo Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você Você, você, você Você, você, você E já ouviram o canto triste dar a ponta, anunciando que na terra vai chover. Já experimentaram a virada peima do povo, já viram as tardes quando vão anoitecer. E já sentiram das planícies ovalhadas o cheiro doce das frutinhas moçambé. Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo. E tem na boca todas as filhas por ti. Quando ele canta os passos de camurro, sabe quem é o meu amor? Ele é você, você. Todos são você, você. E já ouviram o canto triste dar a ponta, anunciando que na terra vai chover. Já experimentaram a virada peima do povo, já viram as tardes quando vão anoitecer. E já sentiram das planícies ovalhadas o cheiro doce das frutinhas moçambé. Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo. E tem na boca a cor das penas do ti. Quando ele canta os passarinhos e camurro, sabe quem é o meu amor? Ele é você, você. Você, 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 você. Ele é você, você. Ele é você. Ele é esse. Ele é você. Ele é você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sofrimento, desejo intenso e uma ansia louca de beijos na tua boca Sei que voltarás quando puderes e eu serei quando quiseres escrava do teu amor Ansiedade é sentimento, ansiedade é sofrimento Desejo intenso e uma ansia louca de beijos na tua boca Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL